Então, ao ler o edital, o novo edital, dê atenção especial às informações sobre a prova, tá bom? Isso é muito importante. Então ali você vai ver quais são as disciplinas que vão cair na próxima prova, você vai ler quais são os pesos das disciplinas, quanto tempo você vai ter de prova, você sempre vai precisar calcular o tempo de prova, o tempo para passar o gabarito, para passar as respostas para o gabarito, os dias da prova, o horário da prova, como eu disse, a duração da prova, o material que você pode levar na prova. Então, é importante que você tenha atenção especial às informações sobre a prova. Ah, professor, mas não é só sobre isso que fala o edital? O edital fala sobre inscrição, data de inscrição, o valor da inscrição, o prazo para a inscrição. Se você for portador de necessidades especiais, você vai ter alguns regramentos que são específicos para você. Percebem? Então, além de todas as normas sobre a inscrição e realização e publicação de programa, de resultados, de gabaritos, você também tem as informações sobre a prova. Então, lê com bastante atenção as informações sobre a prova. Até a próxima pista. Tchau. Tchau. Tchau.